Música Os vagal tá na esquina de misuna e jaquetão, tá? Tapa-ta-patrão, tá? Tapa-ta-patrão Com as quadrada entupetada e na cinta um oitão Tapa-ta-pa-ta-patrão, tá? Tapa-ta-patrão Hoje DJ K de couro, de prato esparradão De whisky Ballantimes com cigarro de ladrão Vai pra cena tudo certo, fumaceira a milhão De chava bola, prende e solta no estilo palosão Os vagal tá na esquina de misuna e jaquetão, tá? Tapa-ta-patrão, tá? Tapa-ta-patrão Com as quadrada entupetada e na cinta um oitão Tapa-ta-pa-ta-patrão, tá? Tapa-ta-patrão Na night, curtindo a lombra com as damas no pião Que a rua tá castelada e hoje tá nas condição Então conspira não, que o mostre virou mostrão Tá de furador na mão, telando os camburão Os vagal tá na esquina de misuna e jaquetão, tá? Tapa-ta-patrão, tá? Tapa-ta-patrão Com as quadrada entupetada e na cinta um oitão Tapa-ta-pa-ta-patrão, tá? Tapa-ta-patrão Curte os pesos, os graves, vive suave na nave De boa com a malandragem que o moleque é função Então vai no gigado, patrãozinho é sofredor Se comédia, se quitou quando vi o cromadão Os vagal tá na esquina de misuna e jaquetão, tá? Tapa-ta-patrão, tá? Tapa-ta-patrão Com as quadrada entupetada e na cinta um oitão Tapa-ta-pa-ta-patrão, tá? Tapa-ta-patrão Tamo junto nessa porra que hoje nóis tá chavão O comando, a família junto na conexão Favela roubando a cena, a tela, o brilho do cordão O monstro é gangsta, só no naipe de vilão Os vagal tá na esquina de misuna e jaquetão, tá? Tapa-ta-patrão, tá? Tapa-ta-patrão Com as quadrada entupetada e na cinta um oitão Tapa-ta-pa-ta-patrão, tá? Tapa-ta-patrão Nóis goza do que é bom, mas longe das ilusão Se o porte aqui é pá, sem pagar de ostentação Caravão ou palão, os robôzinho pra execução Agindo na escuridão, com os abarreta fragantão Os vagal tá na esquina de misuna e jaquetão, tá? Tapa-ta-patrão, tá? Tapa-ta-patrão Com as quadrada entupetada e na cinta um oitão Tapa-ta-pa-ta-patrão, tá? Tapa-ta-patrão Vixe, lá vem poeira que acelera o coração Sempre em cogitação, que os truta que tem padrão Foi na lombra, lombradão, com perfume de ladrão Sai da frente pleboisada que a favela tá patrão Os vagal tá na esquina de misuna e jaquetão, tá? Tapa-ta-patrão, tá? Tapa-ta-patrão Com as quadrada entupetada e na cinta um oitão Tapa-ta-pa-ta-patrão, tá? Tapa-ta-patrão As melhores músicas Só aqui no palco mp3.com Barra DJ Mixer Tapa-ta-patrão 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 Tapa-ta-patrão